Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um assunto por vezes polêmico. Engolir ou não? Eis a questão. E aí, você é do modelo que engole ou cospe? Bem, é o seguinte, então vamos entender primeiro porque eu tô gravando esse vídeo, né meninas? Tô gravando ele porque muitas mulheres têm muita dúvida a respeito desse assunto aí, tá joia? Ai, não gosto. Ai, é nojento. Ai, tem gosto de que boa, não tem? Tem gente que pergunta assim pra mim, tem gosto de que boa, né Kátia? Eu falo, gente, eu não sei, eu nunca bebi que boa pra saber que gosto tem que boa, entendeu? Enfim, por que que é? Primeira coisa que você tem que entender. Por que que os homens gostam tanto dessa questão do sexo oral e por que que eles assim gostam daquela questão de ejacular no nosso rosto, no peito e tal? Presta atenção. Uma das maiores indústrias do mundo é a indústria pornográfica. Então existem estudos pra tudo, certinho? E de acordo com os estudos aí, eles já chegaram à conclusão, já viu filme educativo, como eu costumo dizer? As cenas são sempre as mesmas, sexo oral, vaginal, anal. Oral, vaginal, anal. Assisti um, assistiu todos. O que que acontece com o menininho desde que ele tem lá os seus 13, 14 anos de idade? Porque hoje em dia, minha filha, que essa moda é de internet, wi-fi, o menino pega o celular, vai pro banheiro, ó, pronto, acabou, não tem nem mais como, né? Mãe de meninos, não se assustem. Eu sou mãe de menino também. Aliás, eu vou fazer um vídeo um dia sobre como falar de sexualidade com seus filhos. Tá aí, bom tema. Então é o seguinte, o menininho tá lá, ó, 13, 14, 15 anos de idade e lá assistindo o videozinho dele, aí ele vê uma mulher fazendo sexo oral em um tênis que não é o dele, com aquela cara de, ai, que delícia. E na hora que ela ejacula, ela ainda faz aquela coisa assim, ai, que leite condensado. Que nós, mulheres, sabemos que na vida real não é desse jeitinho que acontece, né? Então, ele já cresce assistindo isso, tá na cabeça dele, aquilo ali é uma coisa natural, normal, e que todas as mulheres do mundo fazem como se fosse simples assim, fácil assim, né? Por isso que eles têm também, mesmo porque, meus amores, quando o homem faz isso, ele está naquela posição de eu que tô no domínio da situação, então ele coloca a gente naquela questão assim, mais submissa, eu que mando, eu que isso, eu que aquilo, deixa, tem problema nenhum não, menina, olha, fique tranquila. Então a gente tem essa questão do domínio visual, porque o homem, ele tá vendo aquilo que ele tá fazendo. Temos a questão de, essa questão cultural, ai, deles assistirem desde sempre e eternamente, e temos também a questão de, naquele momento, ele ser o bambambam, o dono da situação, satisfazer o ego masculino nesse momento. Então eu fui pesquisar a respeito da composição do esperma, e ele é composto basicamente por, do sêmen, na verdade, né? Ele é composto por três coisas, espermatozoides, que são produzidos dentro dos testículos, líquido seminal, que é produzido na vesícula seminal, e líquido prostático, que é produzido na próstata, ok? Então três. Isso aqui, ó, os espermatozoides é a menor parte, né? De dois a cinco por cento. A maior parte vem da vesícula seminal. Então de sessenta e cinco a setenta e cinco por cento do esperma é composto desse líquido. E olha só o que que tem, vou colar aqui no Google, né, gente? Mas é de um site confiável. Olha o que que tem nisso daqui. Primeiro, aminoácidos, enzimas, frutose. Primeiro, para, para por aí. Frutose é aquele açúcar que não engorda, é diferente da glicose, ok? Glicose engorda, frutose não engorda, tá? Então pode engolir a vontade que ninguém fica gorda por causa disso daí não, tá certo? Prostaglandinas. Minha querida, você sabe sobre o que que a prostaglandina, ela é responsável? Simplesmente por uma função antioxidante. Por isso que, pá, dá aquele efeito lifting. Suas amigas perguntaram, falaram, nossa, que creme é esse? Fala, você fala, fonte única, querida. Não divido com ninguém, tá? Olha isso aqui, gente. Proteína, vitamina B, vitamina C e ferro. É uma fonte de vitamina isso, gente. E de 25% a 30% é composto do líquido prostático, tá? E aí tem uma informação bem interessante também, que é o ácido cítrico. Então, nisso, o que que é importante a gente saber a respeito do ácido cítrico? Que algumas substâncias, elas interferem diretamente no gosto do esperma, tá? Joia, no odor e no gosto. Vocês podem perceber, mesmo tendo um parceiro só a vida inteira, que nem todas as vezes vai ter o mesmo gosto e nem todas as vezes vai ter o mesmo cheiro. O gosto e o cheiro, eles são diretamente influenciados pela alimentação, tá? Os componentes também são as aminas. Olha só o nome das aminas, gente. Putrecina, espermina, espermidimina e cadaverina. Agora, tu me fala, como é que um produto que tem putrecina e cadaverina pode ter um cheirozinho e um sabor agradável? Não tem. Dá um suco cítrico, um suco ácido pra esse homem aí umas duas horas antes da relação, porque isso interfere, sim, no sabor, tá joia? Uma boa dica é suco de abacaxi, que é bem ácido, e o suco de limão também, tá joia? Não, o esperma não vai sair nem com gosto de abacaxi, nem com gosto de limão, pode ter certeza. Mas também não fica aquele gosto horrível e horrorendo, tá joia? Então agora é com você. Se você vai engolir ou não, fica a seu critério. Então, espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas e de todas essas informações. Curtam o vídeo, compartilhem com as suas amigas pra que elas também fiquem sabendo aí de todas essas informações, tá joia? Inscrevam-se aqui no nosso canal, porque toda semana agora tem vídeo, toda quarta-feira. E inscrevam-se lá no nosso blog, porque lá é uma fonte riquíssima de conhecimento e informações. Mulheresbemresolvidas.com.br Deixa aqui embaixo a sua pergunta, o seu comentário sobre esse vídeo e sobre todos os outros vídeos. Dúvidas, perguntas, a gente sempre tenta responder tudinho pra vocês, tá joia? Te encontro no próximo vídeo. Um beijo enorme pra todas. Tchau, tchau! Tchau!